A frequência do SBT, do programa livre, agora uma atração maravilhosa internacional, vendendo mais de 20 milhões de discos, vai estar hoje e amanhã, aqui em São Paulo, no Olímpia, quarta-feira, no Metropolitano Rio de Janeiro, bateria, Taylor Hawkins. Bacho, Chris Chenney. Guitarra, Jesse Tobias. Nick Vlachke. La Paz, Alaniz Moissar. Ok. Eu quero que vocês conheçam que eu estou feliz por você Eu desejo nada mais o melhor para vocês 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 Eu desejo Eu desejo nada mais o melhor para vocês 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 Eu desejo nada mais o melhor para vocês